Pra te adorar, foi que eu nasci Pra te amar, foi que eu nasci Pra te servir, foi que eu nasci Pra te adorar, estou aqui Pra te adorar, foi que eu nasci Pra te amar, foi que eu nasci Pra te servir, foi que eu nasci Pra te adorar, estou aqui Tu me deste um corpo e uma alma pra viver Foi gerado só pra te amar Toda uma beleza foi criada no meu ser Um pequeno pode a transbordar Pra te adorar, foi que eu nasci Pra te adorar, foi que eu nasci Pra te servir, foi que eu nasci Pra te adorar, estou aqui Tudo que tenho e o que sou, eu devo a ti Reconheço o teu valor em mim Fiz do coração, fiz do coração Fiz do coração, um grande altar Só para ti Fiz do coração, foi que eu nasci Fiz do coração, um grande altar Estou aqui Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te amar Foi que eu nasci Pra te servir Foi que eu nasci Pra te adorar Estou aqui Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te amar Foi que eu nasci Pra te servir Foi que eu nasci Pra te adorar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui